Acredite, tem pessoas que acreditam que a terra é plana, né? Você acha que acredita mesmo? Acredita, tem uma galera terraplanista aí que quebra altos paus comigo na internet. Ah, mas eu acho que eles não acreditam não, cara. Acredita, eles acreditam. Eu acho que é ser chato. Foi feita uma experiência, eu tenho um filme disso, que eu vou colocar na plataforma sem censura, porque senão vão me cortar, porque eu tenho que explicar o contexto. Foi uma das pessoas, esse cara trabalhou 10 anos no YouTube, ele fez um experimento, ele jogou fórmulas matemáticas e tal, e de repente aparecia alguma mensagem sublinária aqui e ali, em um vídeo ou outro, falando que a terra era plana. E de repente, estatisticamente, aumentou esse número de terraplanistas. Foi feito também um outro estudo, esse mais recente, até o cara que fez o experimento, ele falou, não imaginei que uma ideia tão estúpida dessa fosse atratar tanta gente, né? Em pleno século XXI. E aí, recentemente, na época da pandemia, isso foi feito por uma psicóloga, ela viu que aumentou o número de terraplanistas, que acreditam que a terra é plana, na pandemia, porque a pessoa não tinha o que ver. Vai ver internet, aí começa a ver o terraplanista. Aí, eu até conversei com um deles, tentando com uma boa, com respeito, né? Falei, pô, cara, mas tá bom, tem algum astrônomo aí que defende essa posição de vocês? Me mostra, né? Uma soma, um astrofísico, né? Porque é tão simples, você pega aí um telescópio amador, você aponta pra Marte, você vê que ele é esférico, né? E ele tem rotação, quer dizer, então... Todos eles, né? É, então a gente... O Sol, a Lua... Eles acham que o Sol e a Lua tem o mesmo tamanho. Terraplanistas, pensam isso até hoje. É impressionante, parece que a gente emburreceu hoje com a internet. Eu ainda acho que é só encheção de saco. Tipo assim, eles de fato, assim, tipo assim... Mas é muita gente. Eu acho que é pra assim... Ah, eu por algum momento eu achei que era, mas já vi que não era. Mas fica aquela coisa do compromisso e coerência. Ah, já que eu chamo atenção sendo... E você, só pra chamar atenção. Sabe o pertencimento? É, então, mas... É, mas é o pertencimento. Ah, você... Ah, eu também. Ah, é um complô. Pra ir contra, né? É, então vamos ser... Mas que complô, meu? É, eu falo que o homem não foi pra Lua. Mas é pra chamar atenção. Ah, mas cada coisa, cada... Do mesmo jeito que tinha lá os, né? Como a gente falou, os punks, os góticos, os skinheads, os coloridos, os... Tem os terraplanistas, é que é chamar atenção, entendeu? É tipo, é um grupinho que o cara fala... Não, você é um idiota, é um complô, tá vendo? A terra é plana. Mas é pra... É pertencimento, cara. É, é assim... Não, não dá, não dá pro cara acreditar de verdade. É, de verdade é pra chamar atenção. Tem uns que defendem tanto... É, mas é pra chamar atenção. Às vezes o cara... Tira isso da vida dele. Aí você fala, fica assim, cri, cri... Não, é verdade. Cri, não tem nada. É. A maioria desses casos que você pega não tem nada. A vida do cara não é nada. É, acabou o conteúdo. Acabou o conteúdo. Os maiores críticos são pessoas mais vazias, né? Pois é, aí... É, aquele que não faz, critica quem faz. É. Aí ele fica ali, ali, dá um sentido pra vida dele e tal. Chama atenção, né? Chama atenção, tem um grupinho de WhatsApp. Tem gente que acredita, reptiliano, já falaram que o Obama é reptiliano. Pois é, mas é de novo, é... Já acharam que eu era reptiliano também. É, mas é aquela coisa de tipo, sabe, de novo, né? Aquela velha que mora na floresta é bruxa. Não, a coitada só vivia na floresta, entendeu? Sim. Mas na Inquisição ela ia pra fogueira. Ia. Ia. É, isso aí. Ia torturada já era. Cara, mas é a mesma coisa. Uma vez eu falei, acho que foi numa análise. Quando você tem todo o rito, aquilo que a gente tava falando, né? Abaixa a temperatura ou sobe a temperatura, baixa o não sei o que, o tom de voz. Você é preparado pra que aquilo tenha sentido. E tudo é assim. Então, muitas vezes, quando você tá na... Em casa, por exemplo, você tá em casa. Aí você tá vendo uma comédia. Mas eu tô vendo uma comédia ali em casa, meia-noite, tá assistindo uma comédia. E aí, de repente, você ouve um barulho na cozinha. Na história, mas... Pau! Você vai falar, caraca! Que susto! Estourou ali a geladeira. Nossa, também é um susto. Agora você tá lendo, você tá assistindo um filme... Um filme de terror. É, um filme de... Antes, vamos chegar antes. De policial. De bandido. Né? De invadido. Aí faz croque. Você fala, caraca, tão invadindo minha casa. Alguém mexeu na maçaneta. É um bandidão, é um bandidão. Agora você tá vendo de espírito, gapeto, demônio, poster gás. Faz um barulho, você fala, rapaz, deve ser um espírito dessa porra aí. E você se treme e se caga todo. Ou seja, quanto mais você for preparado e sua mente for preparada, tudo que vier depois não é a causa. O estalo não é a causa. Ela virou consequência daquilo que eu já estava contaminado. Então, quando eu me contamino por um assunto, qualquer coisa que aconteça, ele não é por si, ele é consequência. Então, se você tá andando... Aconteceu isso. Uma vez eu tava aqui no interior. E aí cismaram de... Ah, vamos ver a lua. Ah, vamos andar aqui nessa trilha, vamos ver a lua. E no meio do caminho, o pessoal começou a... A ver coisinhas... É, sabe que aqui, não sei o quê... É rota de satélite. E a pessoa começou... Não, a pessoa começou a ver já vulto na mata. Ah, já tinha vulto lá. Já tinha vulto na mata, já tinha... E o que que era? Cara, era bicho correndo, era o carro. Aí daqui a pouco apareceu aquele cachorro de fazenda, grandão, pretão, assim, todo. Ah, era o cachorro. Mas se o cachorro não aparece, cara, era o boi tatá, era o sucupira, lobisomem. Exatamente. Você entendeu? Então, quando você tá propício, tudo faz sentido pra você. Então, se o cara tá propício a acreditar na terra plana, tudo vai fazer sentido pra ele. Por mais que você fala, cara... Por mais que você seja... Mas tá aqui, ó. É, você mostra a evidência. Eu acho que alguém pegou agora, há pouco tempo até, como é que chama aquilo, viralizou, não sei se foi no TikTok, no Kuai lá, pegaram um baita de uma câmera, né, de um... E foram filmando um petroleiro, um negócio assim, sabe? Ah, sim, sim. E o petroleiro foi refundando. Sim. Aí você falou, e aí? Né, eu tô aqui, ó, com foco nele, tô vendo a quilômetros aqui, e ele tá afundando. É, eles têm uma explicação pra isso. E aí eles vão falar, não, mas isso daí é o sol, a refração, mas você vê claramente o bichinho afundando, e você vendo em linha reta, né, com baita de um telescópio e tudo mais. Mas sempre vai ter um não, mas isso é, não, mas isso é... Por quê? Porque isso dá uma vivência na vida dele. Você pode ver que todas as pessoas, elas têm essa... Ah, eu me sinto mais vivo, eu me sinto mais pertencente, eu me vivo... Eu acho que muitos ali nem acreditam, cara. Vai mais pelo embalo de, já que eu tô aqui, já que tem tu, vai tu mesmo, sabe? Já que eu tô no inferno, abraça o capeta. Você acaba de assistir a um corte. Pra você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E pra você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal. E pradogan. Tchau. Tchau. E pra nó.